Olha só a gorgona ali, galera. Eu quero muito aprender sobre a gorgona. Ai, meu Deus! Toma! Eu não posso descer ali, porque aquela criatura ali, ela consegue dar um bote, tipo uma cobra, sabe? Ela pula na minha direção, não importa onde eu esteja, ela dá um pulo bem grande. Galera, se liga, olha só. Ela vai dar um pulo em mim. Vou partir pra cima, galera. Toma! Deixa o like no início do vídeo. Olha o tamanho daquela criatura que tá ali embaixo. E hoje, eu irei eliminar aquela criatura. Pelo menos é o que eu acho que vai acontecer, né? Ou eu vou eliminar ela, ou ela vai me eliminar. Assim, sem dúvidas, ela vai me eliminar. Porém, né, eu posso usar um hack aqui, que eu posso ficar teleportando toda hora pra poder ficar tentando eliminar a criatura que eu quiser. Mas aquela dali, eu não sei nem se vai deixar eu chegar perto dela, porque ela é muito, mas muito poderosa. Galera, seguinte. Essa aqui é uma série que ela não tem edição. Ela só tem alguns cortes e algumas musiquinhas e uns efeitos que vai ficar tocando aí ao longo do vídeo. Então, fique comigo aí até o final. Porque eu vou sofrer um bocado e eu sei que vocês gostam de ver a gente sofrendo aqui no Minecraft. Então, fica comigo aí, tá? É o seguinte. Tem muita coisa pra gente fazer. Muita coisa mesmo, tá? Eu já enfrentei um dragão e já eliminei. Eu já enfrentei um ciclope, que é esse bicho aqui gigantesco de um olho só. E eu já eliminei. Tô até segurando o olho dele aqui, olha só. E esse olho aqui serve pra deixar as criaturas hostis, né? Criaturas do mal, um pouco mais fraca. E eu tô também, galera, querendo eliminar o miocão do deserto. Pra eliminar o miocão do deserto, eu preciso encontrar um deserto. E também tem o miocão do oceano, que é aquela criatura que tá ali embaixo ali. Eu vou eliminar ela nestante. E é o seguinte. Se eu eliminar essa criatura aqui, eu consigo fazer uma armadura. E essa armadura dá pra mim entrar dentro da água e respirar dentro da água. É uma armadura muito poderosa. Mas antes de eliminar aquela criatura ali, eu preciso entender melhor sobre ela. Eu tenho aqui o berthiário. Ah, a propósito, eu estou no mod mais difícil. Tem uma coisa me batendo e eu não sei o que é. Meu Deus do céu. Ah, eu sei o que é, mano. Ah, não, cara. Deixa eu pegar pelo menos a minha bancada de trabalho. Ai, mano, eu fiquei tontão, cara. Eu ia dizer pra vocês que eu tô no mod mais difícil que existe no Minecraft, tá? Que eu não posso descer ali. Porque aquela criatura ali, ela consegue dar um bote, tipo uma cobra, sabe? Ela pula na minha direção. Não importa onde eu esteja. Ela dá um pulo bem grande e vem até onde eu estou. Então eu vou descer aqui, ó. Por esse lado aqui. Beleza. Acho que aqui eu consigo conversar com vocês. Eu estou no mod mais difícil que existe no Minecraft, tá? Que é o Ice and Fire. É um mod muito difícil. E tem um monte de outros mods aqui também. Mas o problema mesmo é que não tem edição. E eu acho que esse é o maior problema. Esse aqui é o bestiário. E num bestiário eu consigo entender sobre os animais que existem. Bestiário errado. É o outro. Então eu vou jogar essa coisa aqui fora. Porque tá me confundindo. Tchau. Só preciso de um bestiário. Se eu colocar essas folhinhas de papel, eu consigo fazer mais páginas aqui no meu bestiário. E o bestiário serve pra me ensinar tudo sobre o mod do Ice and Fire. Todos os animais. Então, galera. Eu vou estar colocando páginas. Cadê o negócio, mano? Eu preciso de um negócio que serve pra poder colocar aqui. Essa coisa aqui, ó. É só eu posicionar essa coisa aqui, ó. E aí eu consigo colocar páginas no meu bestiário que vai me ensinar sobre os animais. E eu quero aprender tudo sobre aquela criatura ali antes de eliminar ela. Porque dá pra mim poder fazer uma armadura com ela. Ai, não, mano. Tá errado. Esqueci qual é o nome do item. Calma aí, galera. Não tem corte. Aqui. É esse item aqui. O leitorial. Ah, tá. Agora eu preciso tirar isso aqui de volta. Vamos, vamos. Beleza. Agora eu venho aqui, coloco o livro, né? O bestiário. E agora, galera, olha só. Ai, mano. Eu preciso abrir a mochila de novo pra poder pegar as folhas de papel. Os manuscritos, na verdade. Se eu colocar os manuscritos aqui, eu consigo adicionar, né? Folhas no meu leitorio, no meu bestiário. Pra poder entender sobre os animais. E aqui tá dizendo o Mirmegs. Bom, aquele bicho ali não é o Mirmegs. O Mirmegs é umas formigas que vivem dentro de umas cavernas. E o dragão de gelo é dragão de gelo. Aves do lago Estífalo. Eu não sei o que que é isso. Não dá pra pular, galera. Deixa eu ver. Colocar de volta. Ah, dá sim. Olha só. Se eu ficar atirando aqui, ó. E colocando, aparecem outras coisas. Dragão elétrico. Foi o bicho que te eliminou. Gorgona. Galera, eu preciso entender sobre a gorgona também, tá? Porém, eu só tenho três folhas. Ai, mano. Eu queria muito ativar essa da gorgona aqui. Mas só que eu não posso fazer isso agora. É porque eu também vou eliminar a gorgona nos próximos minutos. Então, você ainda pode sair daí também, tá? Serpentes marinhas. Encontrei. Beleza. Vamos lá. Deixa eu colocar as folhas aqui. E habilitar. Pronto. Agora temos aqui no nosso livro tudo sobre as serpentes marinhas. Cadê? Aqui. Serpentes marinhas. Olha só. Eu não vou ler isso aí tudo, não, tá? Vou pular aqui que é pra entender o que dá pra fazer. Olha só. Elimino no elo ganha esses itens aqui. Após a morte de serpentes marinhas, libera seus dentes e escamas. Com essas escamas, olha só, eu consigo fazer as armaduras e também consigo fazer algumas flechas aqui que pode ser um tipo de flecha envenenada. É só isso. Então, vamos lá tentar matar ela. Ai, meu Deus. Galera, se liga. Olha só. Ela vai dar um pulo em mim. Vamos bater no bicho. Vem. Pula aqui em cima. Vem. Eu preciso tirar ela da água, galera. Eu sei que ela vai pular aqui. Vem, criatura. Mano, que medo. Olha o tamanho dessa coisa, galera. Ai, não, mano. Ela tá me chamando pra água. Ai, cara. Ela tá... Não, ela tá fazendo distância pra dar o bote. Uou! Nossa senhora! Ela tá vindo. Não, ela tá me levando pra água, galera. Não tem jeito, mano. Olha que bicho esperto. Vem aqui, criatura esquisita. Ai, cara. Tá brincando, mano. Não tô acreditando que ela tá fazendo isso, cara. Ela tá me levando pro mar. Ela quer que eu vou pra lá, mano. Bora, né? Não tem jeito mesmo. Olha só a gorgona ali, galera. Eu quero muito aprender sobre a gorgona. Ai, cara. Não tô quieto. Ele tá fazendo isso comigo. Tem um jacaré bem ali, ó. Será que ele tá querendo atacar o jacaré? Ó, tá se aproximando do jacaré ali, ó. Nossa, ele tá bem perto do jacaré. Vai ter uma batalha muito doida ali, galera. Só que o jacaré não vai dar conta, né? Certeza. Ih, passou direto. Mano, o que que o bicho tá correndo de mim, galera? Não tô entendendo. Será que é o olho do ciclope? O bicho tá correndo de mim? Eu vou ir atrás dele. Eu quero eliminar ele. Me preparei todo pra poder... O bicho correr de mim, é? Mano, tá indo pra muito longe. O jacaré. Mano, se eu parar e pede o jacaré. Ai, cara. Por que que o bicho tá indo pra longe? Ai, mano. Tá ficando de noite ainda, mano. O bicho me levou lá pra longe. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu vou botar minha cama aqui, ó. Pra não poder dormir. Se eu ficar de noite, galera, aqui vai ter monstro, né? E você sabe como é que é, né? Vamos atrás dela. Ela tá indo pra muito longe. Eu não sei o porquê. Vou passar por aqui. Ai, que medo. Uou. Beleza. Tem outro jacaré bem aqui na frente, né? Acho que eu vi um jacaré bem aqui. Ah, sumiu. O bicho tá bem ali, ó. O que que ele tá me levando pra tão longe? Eu tô entendendo. Será que é por causa do olho do ciclope, galera? Mano, o bicho tá correndo de mim. Olha só. Mano, será que é por causa do olho do ciclope? Vou partir pra cima, galera. Toma! 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 Você vai ser eliminado com minha espada de raio. Toma! Toma! O bicho não tá me atacando. Eu não tô deixando ele me atacar, na verdade. Eliminei! Mano, foi muito fácil. Olha o dente aqui, ó. Cadê as escamas? As escamas, as escamas. Me... Peguei. Cadê? Só uma? Tá brincando, né, mano? Ah, não, mano. Eu passei por isso aqui pra pegar uma escama só. Não, 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 não. Ih, olha só o ciclope ali em cima. Mano, eu peguei uma escama só, galera. Eu passei por isso tudo. Eu pensei que esse bicho era mais forte. Na verdade, ele é mais forte, né, galera? Mas eu não sei o que aconteceu com ele, não. Mas peraí, galera. Talvez não seja com muitas, né, pra poder fazer armadura. Deixa eu ver. Ice and Fire, aqui. É, precisa de muitas. E precisa das escamas brilhantes também. É, aí é complicado, né? Meu Deus do céu. Precisa eliminar muitas dessas minhocas, cara. E eu peguei a verde, que é essa daqui, ó. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar uma explorada por aí pra ver se eu encontro outra vila. Porque encontrando outra vila, eu posso conseguir mais manuscrito. Peraí, mas eu consigo manuscrito dentro dos ninhos dos dragões. Vamos torcer pra ser um dragão de raio e ele tá dormindo? Porque os dragões de raio sabemos que ele dorme durante o dia. Eu acho que não tem dragão aqui, não, hein. Ah, eu acho que não é de raio, não, galera. Os negócios é de ouro. Ih, não tem dragão aqui, não, galera. O dragão não tá aqui. Manuscrito. Ah, não. Isso aqui é que é sorte. Isso aqui é muita sorte. Manuscrito. Muito ouro. Ah, mano. Eu quero só pegar os manuscritos. É mais importante. Ai, tem um monte de livro aqui. Não preciso. Ai, não tem mais manuscrito. Eu não vou pegar esse ouro, não, galera. Será que é importante? Eu vou pegar só um pouquinho. Só um pouquinho de nada, tá? Provavelmente deve ter mais baú debaixo do ouro. Mas vamos sair daqui, né? Mano, que sorte. Isso foi muita sorte. Tem uma construção lá na frente. Mas eu quero uma vila. Na verdade, eu não preciso mais de uma vila. Mano, com todos esses manuscritos que eu acabei de encontrar, eu já consigo fazer... Calma aí. Deixa eu colocar aqui, ó. Eu completei a missão, galera. Olha só. Completei a missão. Pronto, completei. Isso aqui, tridente do Guardião da Maré. Não sei como é que consegue. Ah, tem que gravitar. Nossa! Se eu conseguisse mais uma escama, eu tenho o osso, eu tenho o diamante. Eu consigo fazer o tridente do Guardião da Maré. Vamos colocar esses manuscritos aqui, galera. Para a gente poder entender sobre a Gorgona. Aqui, Gorgona. Vamos habilitar aqui, ó. E agora, vamos entender aqui como funciona. Se precisar ler aqui, já entendi que ela transforma a gente em pedra. Beleza. Ah, olha só. Eu preciso de couro e duas linhas. Aí eu faço essa coisa aqui, ó. Que é um panozinho para amarrar no rosto, né? Porque ela não me petrifica. E aí, quando elimina ela, eu ganho a cabeça. E com essa cabeça aqui, serve para me petrificar outras coisas. Eu tenho couro aqui. Deixa eu ver. Eu acho que eu não tenho couro, galera. Mas couro é bem fácil. Ah, eu tenho aqui, ó. Perfeito. E eu tenho linha. Tenho linha também. Vamos estar colocando uma bancada de trabalho aqui no chão. Desse jeito. E vamos estar fazendo o item para a gente entrar dentro do templo da Gorgona. Pronto. Agora é só usar essa coisa. Deixa eu ver como é que usa. Ah, desse jeito aqui. Eu acho que tem que colocar no lugar do capacete. É isso mesmo. Olha só. Eu fico com a visão bem pouquinha, né? Bem perto de mim. Que é o suficiente para aquele bicho não me petrificar. Agora vamos tirar esse aqui porque dá um medo retado. Aí, pronto. Beleza. Volta ao normal. Aí. Agora é só pegar essas coisas aqui. Beleza. E partiu, galera. Vamos lá. Vamos eliminar a Gorgona para a gente pegar a cabeça dela para a gente petrificar a Hidra. Eu acho que tem que petrificar a Hidra. Eu não lembro. Mas depois eu vou dar uma olhada. Vamos lá primeiro eliminar ela. E se eu encontrar outro daquele bicho da maré, eu vou tomar aquela baleia, mano. Gigantona. Se eu encontrar outro daquele bicho da maré, aí eu vou tentar eliminar. Tentar não. Vou eliminar. Porque não foi difícil. Eu pensei que ia ser um sufoco. Eu vou eliminar para poder pegar mais aquelas escamas. Eu quero fazer armaduras. Se bem que o correto é eu fazer o tridente, né, galera? Para poder fazer a missão. Seria perfeito fazer logo essa missão. Mas não sei, né? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Eu gosto muito de fazer armaduras. Cheguei aqui. Fiz a conquista. Meu Deus do céu. Eu sei que tem um mistério aqui, ó. E você tem... Aqui. Tem que tomar cuidado com esse lugar aqui, tá? Nada aconteceu. Tá, tem outro aqui, ó. Beleza. Tá, abriu. Meu Deus do céu. Tem um monte de zumbi lá dentro, tá, galera? Tiro aqui e coloco aqui. Mano, o problema é que isso aqui dá um medo retado, cara. Calma aí, calma aí. Preciso de espaço. Não tenho espaço. Porque senão não vai adiantar nada eu entrar lá dentro. Vou deixar um espacozinho vazio aqui, ó. No meu inventário. Porque se dropar o item, né? Quando eu eliminar ela. Aí o item vai aparecer ali e vocês irão ver. Porque eu vou ficar com medo e não vou ver nada. Vamos pegar essa espada de raio. Ah, eu tenho espada de raio, né, galera? Então não precisa ficar com medo, não. Não, tem medo, cara. Tem medo, cara. Dá pra desistir disso aqui logo, não? Ai, meu Deus. Toma. Nossa senhora. Deu uma porrada nela. Medo. Meu Deus do céu. Ela tá atrás de mim. Mano. Galera, é sério. Deu muito medo agora. Não tem corte, galera. Agora vocês irão ver o medo do acaso. Ah, meu Deus. Ui. Meu Deus. Ui, ui, ui. Aqui. Mas é muito medo. Ai, morre logo. Ela não tá morrendo. Nossa senhora. Isso. Vou me limitar. Beleza. Que medo, mano. Ui. Toma. Ai, mano. Começou a aparecer bichos. Não, esqueleto não. Esqueleto não, por favor. Toma. Não. Esqueleto não. Esqueleto não. Beleza. Ai, mano. Esqueleto não. É porque o esqueleto dá muito dano, galera. Calma, 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 calma. Ai, mano. Que medo. Vou dar de cara com ela. Tô certeza. Cadê os esqueletos, cara? Ai, eliminei. Ai, cara. Ui, que medo. Ai, cara. E eu acho que vou tirar esse negócio do rosto, galera. Eu tô com muito medo. É sério. Será que a Gorgona morreu? Não, senão teria aparecido o negócio na minha mão ali, galera. Ai, que medo. Galera, ela subiu. Será que ela ficou queimando e morreu por aí? Eu tô ouvindo barulho de esqueleto. Eu vou tirar a venda, galera. Senão eu não vou enxergar nada. Ué, galera. Sumiu. Ai, não, mano. O zumbizinho aqui, ó. Ela tá ali. Ela subiu. Ela tá lá em cima. Calma aí, galera. Eu preciso colocar a venda. Cadê a venda, mano? Beleza, tá aqui, ó. Tá lá em cima. Ai, mano. O problema dessa venda aqui tá tudo escuro. Ai, meu Deus do céu. E, ó. Toma. Ai, mano. Mano. Toma. Ela tá vindo. Toma. Ai, cara. Deixa a vida. Não. Vita. Tá me causando muito dano, cara. Tá tendo alguma coisa de errado com essa espada, galera. Vocês perceberam? Não. Nossa. Calma. Essa espada dá muito dano. Olha só. Fico olhando. Eu vou bater nela e parece que a espada afeta em mim. Aí. A gorgona tá dando risada de mim. Ó. Ó. Vou bater nela. Viu só? E pego o raio em mim. Vou trocar ela pela espada de fogo, hein. O problema vai ser encontrar um dragão de fogo pra poder eliminar. Beleza. Quer ver? Olha só. Vou bater com a mão. Viu? Não acontece a mesma coisa. Ó. Vou bater com a mão. O problema de bater com a mão é que ela consegue me infectar, galera. E vou bater com o machado, galera. É isso. Toma. Olha só. O machado eu consigo. Eliminei. Mano. Que bom, cara. Consegui a cabeça da gorgona. E foi até bom, galera. Porque se eu tivesse eliminado ela... Como ela fica no chão? Ah. Morreu. Se eu tivesse eliminado ela com a espada de raio, ia acabar queimando. Posso tirar isso aqui agora. Ia acabar queimando tudo. E aí eu poderia perder a cabeça da gorgona. Agora eu posso petrificar tudo. Só que eu não vou gastar. Olha só. Ela petrificou a aranha aqui, ó. Quando ela tava descendo. Conseguimos a cabeça da gorgona, mano. Agora com esse item aqui, nós iremos... Ah, olha só. Eu tô finalizando o vídeo aqui. Eu vou transformar ele em pedra. Calma aí. Toma. Isso é muito da hora. Acabou. Acabou a cabeça da gorgona. Não tem problema, né? É isso. O modpack mais difícil que tem no Minecraft. O Ice and the Fire. Vou ficando por aqui. Essa aventura ainda não acabou. Nos vemos no próximo episódio. Ódio. Tchau.